A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiro A pandemia Segundo A quantidade de lesões O Flamengo não tinha lesão no passado O Flamengo tinha Um lesionado Cinco dias estava pronto de novo Aí saia outro O Flamengo hoje teve problemas sérios O Flamengo não O mundo inteiro Viu a seleção brasileira Que perdeu Salvo engano Seis jogadores por lesão Seis nada mais nada menos Que é um quarto É mais do que um quarto Que são vinte e três né É mais do que um quarto Da convocação toda Então Você mandaria o Domenech embora No caso do Flamengo sim Por exemplo Mas Ah mas e esse ciclo vicioso De mandar técnico embora Tem que acabar no Brasil Mas tem que acabar como O cara está fazendo merda Tem que ficar lá Não é isso Quem contrata Tem que entender de futebol Para poder avaliar Quem está ali Porque Analisar só resultado Está provado Que coisa não funciona Então o que eu acho Acho que no lugar Do Marcos Braz E do Andim Eu teria mandado ele embora sim E a opção desse Rogério Barato assim a mão Porque é barato né Está no Fortaleza Com todo o respeito Do Fortaleza Que é um grupo que eu tenho Simpatia Eu gosto de clubes De três cores Mas o meu predileto É o Santa Cruz É fácil tirar o Rogério De lá O Rogério é um cara Ambicioso O Rogério é um cara Vencedor Claro que incomoda ele Todo brasileiro Obrigado para não cair Ah, mas ganha um estadual Não é Copa do Nordeste Senhoras e senhores Senhoras e senhores É a linha B do futebol brasileiro Com todo o respeito O Nordeste Que eu amo É a linha B do futebol brasileiro Que cada vez mais Empurra E empurra E empurra que as pessoas Que tem audiência Que o Rogério tem audiência Obviamente Empurra para discursos hipócritas A mesma pessoa Que reclama que ele saiu Largaria O seu próprio emprego Por 500 reais a mais Para outro emprego Ou então Por trabalhar mais perto Ou pelo que é que seja Quero ir Querer ir Ir e vir É direito do indivíduo Então vamos parar com esse negócio De Ah, não sei o que Não é um antiético Meu amigo Não existe antiético Livre mercado O contrato tem Duração Multa rescisória Bilateral E é feito para ser quebrado também Você pagar o contrato Ou você ir acordar O contrato sair Ele está sendo cumprido Se eu não tivesse o contrato O cara pegava e ia embora Ok? Então ele está sendo cumprido Então essa demagogia Essa hipocrisia Isso não dá Não tem uma paciência para isso Então acho que o Rogério faz bem Acho que o Fortaleza entende Que ele faz bem isso aí Tomara que o Rogério tenha deixado Para o Fortaleza Um legado Diferente que o Jesus Não deixou no Flamengo E acho que o Rogério Vai dar super certo no Flamengo Acho Que o Rogério vai dar super certo no Flamengo Então Já que o assunto é dom Eu acho que o Flamengo Errou na tacada Acho que os clubes brasileiros Erram na tacada De trazer um técnico Estrangeiro para o Brasil No meio da parada O meu sonho é que Esse termo Técnico Estrangeiro Suma do nosso vocabulário Que a gente De verdade Seja introduzido No mercado mundial Do futebol Lá em cima Para que seja comum Essa rotatividade De técnico Independente da língua Passar por aqui Não é Hoje vivemos Uma modinha Necessária O Jesus fez muito bem O futebol brasileiro Mas Eu acho que a gente Acertou na demissão Do cara O Flamengo realmente Não pode tomar A quantidade de gols Que tomou Que vem tomando São goleadas Então não pode O clube com Mói dinheiro do Brasil Mói torcida do Brasil Mói mídia do Brasil Mói forçação de barra Da imprensa A favor do Brasil Não pode Tomar 3, 4 goleadas Não pode Não pode 5 a 0 4 a 0 pro Galo 3 a 0 pro Atlético Goleense E 4 a 1 pro São Paulo Obrigado São 4 Então não dá Não dá Um período muito curto Não dá O Flamengo tinha que estar Minimamente Mais organizado Somado a isso Para dar um help Para o nome O Flamengo caiu De rendimento Não só as lesões Dos 11 titulares Acho que 4 Estão no ritmo 5 vai De golpes Rodrigo Caio Filipe Luiz Arão e Gerson Vai Acho que todo mundo Teve problema Ou com contusão Ou com queda de rendimento Alguns mais Outros menos A troca Por mais que seja Bem reposta Pela lateral Na zaga Não se encontrou ainda Mas como está É pouco A zaga é a coisa mais fácil De se arrumar E o nome tinha Por obrigação Arrumar de imediato A zaga do Flamengo E quem tem grana Tem pressa Então não dá Para ficar esperando Acontecer O processo Pode trocar Tem opção boa No mercado Pau na máquina É isso Beleza? Estamos conversados? Saudade de vocês Fui clear Tchau